Música Olha o Renatinho, bola pra dentro da área, vem o cruzamento, olha o gol do Santa, olha o chute! Gol, 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 gol do Santa! Gol do Santa Cruz! A primeira bola pra dentro da área. Olha, o cruzamento, a bola do Renatinho perfeita lá do lado esquerdo. A bola sobrou lá no fio com ele, dominou a bola, chutou forte, sem defesa pro goleiro Thiago do CRB. Olha aí, dominou do que ele dominou, bateu meio sem jeito, né? Mas foi o suficiente pra passar por baixo ali do Thiago. Música Música